As operadoras de telefonia móvel no estado do Rio Grande do Sul realizam um multirão até o dia 20 de fevereiro para verificar supostas irregularidades nas contas. A ação é resultado de acordo assinado durante a CPI da telefonia na Assembleia Legislativa. O prazo estipulado para responder às queixas é de cinco dias e os atendimentos devem ser feitos em todas as cidades gaúchas. As operadoras, pelo menos nos primeiros dias de atendimento, informam que a procura ainda é baixa e segue estável comparando com meses anteriores. Olha, na filial nossa aqui de Vento Gonçalves, não houve um aumento significativo em relação a contestações de contas. Por mais que tenha sido tão incisivo essa data do dia 1º, que começou agora sábado, até o dia 20, não houve um aumento em relação a ter clientes na loja ou se destinando até mesmo a loja para esse tipo de contestação. Existe uma contestação ou outra, mas coisas que acabam acontecendo no dia a dia, mas não com maior volume em relação a essa data prevista. A gente identifica que em alguns casos pode até ter alguma diferença em relação a valores de contas ou serviços utilizados pelos próprios clientes, quais não têm o esclarecimento dessa utilização. Mas não que agora, com essa determinação da TAC no Rio Grande do Sul, vinculando essa data pelos órgãos públicos, tenha tido um aumento significativo em relação a esse tipo de serviço. Então a procura aqui no município de Vento Gonçalves é baixa, não é? É muito baixa ainda, mas a gente crê que não vai ter um aumento maior em relação a essa procura, afindando essa data ou não.